Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu vou falar sobre um exercício que é o nó na garganta de muita gente, barra fixa. Ele é muito difícil, depende de muita força, depende de muita estabilidade, tem que ter muito cuidado porque tem que ter muito controle de movimento. Não é qualquer um que pode chegar e tentar fazer barra fixa, tem que tomar cuidado, tem que ir aos poucos, então eu vou ensinar para vocês um passo a passo que dá para ser feito em qualquer lugar, em todos os lugares do Brasil hoje em dia tem essas estações aqui, elas são bem legais, a gente tem que estimular as prefeituras a cada vez mais colocarem isso nas praças, nos parques, em todos os lugares, para a gente poder levar muito mais atividade física para muita gente. Bem gente, qual que é a grande dificuldade da barra fixa para começar? Primeiro a gente precisa de força para sustentar o peso do nosso corpo, isso eu considero maravilhoso, só que muita gente faz a barra fixa de um jeito meio errado, a gente não sabe exatamente aplicar a força no lugar certo, então algumas dicas podem ser importantes, podem te ajudar e de repente você já está tentando fazer a barra fixa e está avançando um estágio antes de fazer um processo pedagógico para construir esse movimento. Vamos pensar o seguinte, não tem como eu fazer uma barra na força sem eu conseguir sustentar o peso do meu corpo, então imagina que eu estou aqui, vamos utilizar o recurso que a gente tem, eu vou segurar aqui em cima e o primeiro passo da barra fixa é eu conseguir sustentar o peso do meu corpo, então tenta reparar no detalhe que eu não estou relaxado, eu não estou totalmente solto, eu estou ativo, eu estou com musculatura bem dura, eu estou firme, para eu fazer isso eu não estou nem pensando só nas costas, eu estou pensando no meu abdômen, repara que a minha pontinha do pé está para cima, eu estou me travando, eu estou tentando manter meu corpo ativo, só de ficar assim eu estou estimulando a musculatura das costas, tenho certeza que se você estivesse vendo aqui por trás, você consegue ver a musculatura até fibrilar, essa fibrilação é a musculatura sendo ativada, então repara, quando eu estou aqui em cima e eu contraio a musculatura, soltei, contraí, soltei o peso do meu corpo, a musculatura fica até tremendo, eu fico com a musculatura ativa, isso é muito legal, e esse é o primeiro passo para a gente começar a fazer barra fixa, então se eu puder dar uma dica para você, antes de chegar na barra e tentar fazer tudo torto, segura 20, 30 segundos, 10 segundos, e aí faz um esquema, mais ou menos assim, imagina, eu vou segurar 10 segundos por 10 segundos de intervalo, tá difícil, segura 10 segundos, 20 segundos de intervalo, legal, você dobrou o intervalo, muito provavelmente você consiga, faz 4, 5, 6 séries, busca exaustão, começa a produzir o movimento, cresce no movimento, vai dando lastro para o seu organismo, depois que você começou a sustentar o peso do seu corpo, qual que é o segundo passo? Gente, existe uma teoria no nosso treinamento de força, que é o seguinte, fase excêntrica, para quem não sabe o que é a fase excêntrica, a fase excêntrica é a fase de retorno, então imagina que quando eu contraio o músculo, eu tenho uma fase de retorno, e esse retorno é muito importante para a gente ganhar força, esse retorno, ele dá força na musculatura, dá muita tensão e muita força nos nossos tendões, e vai construindo a sua força, para você conseguir produzir o movimento de uma forma completa, então o que a gente vai fazer, que é uma estratégia legal, para a gente poder fazer isso, imagina que eu estou aqui com a mão, eu vou usar esse recurso da perna, e aí eu vou usar a minha perna, para me dar um saltinho, então eu vou subir, segurei, e aí eu vou descendo, e eu vou fazer só a fase excêntrica, não faço a subida, eu não tento subir, eu só pulo, seguro, e vou segurando, e aí é o mesmo processo, você começa com duas, três, cinco repetições, dá um intervalo, 40, 50 segundinhos, faz de novo, tenta fazer isso cinco, seis séries, depende, toda vez que você passar por uma estação dessa, experimenta fazer, tenta ir crescendo na barra, vai conquistando o seu movimento, depois que você fizer isso, o que você pode tentar fazer? Segura esse tempo na fase excêntrica, por mais tempo, que aí a gente está aumentando, o que a gente chama de TST, que é o tempo sobre tensão dos músculos, então imagina, que quando a gente está aqui, a gente, saltei, e aí seguro, 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 maravilha, e aí já vai de novo, e aí você vai crescendo no movimento, se você já consegue sustentar o peso do seu corpo, e se você consegue fazer um movimento excêntrico, pelo menos segurando aí uns cinco segundinhos durante a descida, muito provavelmente, você já começa a estar apto para fazer a barra fixa, e aí o que você pode fazer, você pode, ainda usando o apoio da perna aqui, começar a tentar não subir tanto com a força da perna, dá um pequeno impulso, e a gente faz o que a gente chama de Jumping Pull Up, que na verdade é a barra com salto, então eu saltei, fiz força, e segurei, sempre segurando a volta, saltei, fiz força, e segurei, olha a diferença de eu fazer isso, saltei, e segurei, para eu fazer isso aqui, saltei, fiz força, e segurei, então essa é mais uma variaçãozinha, a gente já falou em três variações, começamos sustentando o peso do corpo, sustentando, depois a gente fez a fase excêntrica, e depois a gente fez o movimento com um pequeno salto, mas produzindo a força, aí a gente explorar a barra fixa, imagina que aqui a gente tem algumas variações, quando a gente está pegando nessa pegada, a gente acaba diminuindo um pouco a ação do teu cotovelo no movimento, porque o movimento acaba sendo executado mais com as costas, quando eu estou aqui, eu vou e subo, volto, tenta sempre passar o queixo, subo e volto, subo e volto, aqui eu estou usando mais as minhas costas, em relação ao meu bíceps, a minha cadeia posterior de ombro, se eu seguro mais fechado, nessa posição que a gente chama de supinada, eu tenho uma flexão maior de cotovelo, funciona como um empurrar, se a gente empurra aberto, a gente está trabalhando mais peito, se a gente empurra mais fechado, a gente aumenta a solidificação de tríceps, aqui a mesma coisa, segurei fechado, o que eu vou fazer? eu vou subir com mais ação de bíceps, alongo, subo com mais ação de bíceps, alongo, subo com mais ação de bíceps, então é essa, uma outra variação, super legal, muita gente aí tem dificuldade de trabalhar a musculatura de bíceps, no trabalho com o peso do corpo, barra fixa, não tem nada melhor, nada mais eficiente, e ainda aqui, a gente tem uma outra variação, que é essa pegada neutra, que é essa distribui muito a pegada, você acaba trabalhando o bíceps, você acaba trabalhando as costas, e eu vou te falar, que acaba sendo uma das mais fáceis, pelo ângulo do movimento, para você conseguir subir, passando o seu rosto da linha da barra, estou aqui, ela é muito favorável, eu subo, e volto, mais aberto um pouquinho, e volto, essa posição a gente chama de posição neutra, é uma outra barra muito legal, galera, esse é o processo da barra, a gente tem que ir construindo, não recomendo, você tentar fazer, de cara, seis, oito, dez repetições, eu recomendo, você começar com três, cinco, duas, tenta ir na primeira série, não na sua fadiga extrema, se você for na sua fadiga extrema, você fizer todas as repetições possíveis, até a sua morte, você com certeza, não vai durar uma série, não vai conseguir durar a segunda série, você vai durar uma série só, agora, se você for mais devagar, chegar em 80% do seu máximo, 85, você consegue fazer aí, três a quatro, mas você sabia que você conseguiria fazer mais uma, descansa, 45, 50 segundinhos, e você vai estar apto para fazer novamente, uma nova barra, essa estação é demais, gente, por quê? porque ela tem a, fechadinha aqui neutra, quer? quem faz musculação sabe, aquela pegadinha, que você fazia, que é a pegada em triângulo, então, eu pulei, sustentei o peso, puxo, pegada neutra, também eficiente, e vamos com tudo, vai ganhando força, são todas variações, tudo entra com trabalho de bíceps, e trabalho de costas, eles estão sendo solicitados o tempo inteiro, é só uma variação, quando a gente faz mais fechadinho, diferente de fazer neutro, a gente trabalha num outro ângulo, a gente usa muito a musculatura da cintura escapular, uma dica que eu dou para vocês, e quando eu fizer agora, vocês vão entender pelo meu movimento de costas, eu vou fazer um movimento, que eu considero errado, e um movimento certo, e vocês vão perceber, a diferença de solicitação muscular, quando você puxa essa barra, só pela frente, sem ativar a musculatura das costas, você não é que não está fazendo força, você está, mas você está deixando de utilizar, músculos extremamente importantes, grandes, que tem uma alta demanda energética, se você quer emagrecer isso é importante, porque vai consumir mais caloria, vai consumir mais energia, e vai construir mais massa muscular, construindo mais massa muscular, aumenta o seu gasto calórico, o processo é cíclico, você quer perder gordura, ganhe músculos, isso vai fazer bem para você, esse é um processo interessantíssimo, então vamos lá, eu vou fazer uma errada e uma certa, e vocês vão ver a diferença, segurei, uma errada, puxei aqui, eu estou chegando lá em cima, mas estou puxando só com o braço, vou fazer duas técnicas, a diferença de solicitação muscular, você usa a cadeia de costas, de uma forma muito mais eficiente, galera, chegamos no momento, estamos aqui na barra fixa, que a gente precisa soltar, pular, sustentar o peso do corpo, ou seja, a gente vai unir tudo o que a gente fez, a gente não vai começar de um mais alto, e não vai fazer o mais fechadinho, que é mais fácil normalmente, como hoje choveu em São Paulo, eu trouxe o magnésio, e aí eu colocar um pouquinho de magnésio, para quem não sabe, o magnésio ele tira um pouco, da umidade da nossa pele, então você coloca um pouquinho de magnésio, é legal, se você, tem muitos lugares por aí, que o pessoal está fazendo barra, às vezes o pessoal que está acostumado a ficar naqueles lugares, eles já levam magnésio, é fácil de você pedir emprestado, se não, em algumas casas de esporte, casa de montanhista, em São Paulo também tem, tenho certeza que no Brasil inteiro, principalmente lugares de escalada, que é muito comum, o pessoal tem também, então eu vou pôr um pouquinho de magnésio na minha mão, por segurança, porque hoje estava meio molhado, e eu não vou dar mole, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou me pendurar, e subir, repara que eu consigo ser explosivo na subida, e volto devagar, explosivo, e volto devagar, qual que é a grande sacada? Eu fiz três movimentos aqui, que a gente chama de peito na barra, que é você subir até encostar o peito na barra, isso traz mais intensidade, a gente traz muito mais força, porque eu estou dando mais amplitude no movimento, se ficar muito difícil encostar o peito na barra, passa o rosto, faz só a barra, subi, passei o rosto e voltei, mas pode reparar a diferença lá atrás, só o rosto, só o que contrai o músculo, peito na barra, a musculatura contrai muito mais, muito mais, é outro esquema, é outra eficiência, agora gente, você acha que fazendo esse passo a passo, ou chegando, se pendurando, que nem um maluco, e tentando fazer, com o corpo todo torto, o que vai trazer mais resultado? O que vai te machucar menos? O que vai construir um corpo que você quer sim, mas sem se machucar, de uma forma adequada, com estratégia? Siga esse exemplo, isso é importante, eu não comecei ontem a fazer isso aqui, eu faço isso há muitos anos, então para eu construir a capacidade de eu fazer, essa barra, não foi de uma hora para outra, e aí vem um exercício, depois de tudo isso, que é um exercício que todo mundo adora, a galera acha esteticamente, ele muito legal, plasticamente, ele muito legal, tem muita solicitação das costas, mas você tem que construir muito esse movimento, se você que me segue aí no YouTube, dá uma conferida, eu tenho um tutorial só dele, do Muscle Bar, que é um movimento de puxar e entrar na barra, vou fazer um para vocês aqui, apesar de estar um pouco escorregadio, eu acredito que eu vá conseguir, para fazer o Muscle Bar, eu preciso de um movimento de balanço, existem pessoas que conseguem fazer na força, eu particularmente não consigo, não tenho toda essa facilidade nos exercícios de calistenia, mas com o balanço eu consigo, então, eu vou segurar, fazer o balanço, dois, três, e voltar, e aí essa é mais uma variação, toda vez que você faz o Muscle Bar, é impressionante, porque ele não trabalha as suas costas, mas é impressionante o quanto esse balanço, essa puxada de dorsal, fortalece a musculatura das costas, e esse é mais um exercício especial, mais um exercício que a gente pode fazer nessa estaçãozinha super simples, que eu mais uma vez peço para as prefeituras de todas as cidades, para os secretários aí de lazer e esporte, turismo, que às vezes está tudo integrado, gente, vamos trazer mais qualidade de vida para as pessoas, vamos deixar as pessoas mais fortes, mais ativas, e menos em fila de posto de saúde, é isso que eu quero, eu quero promover saúde, e eu quero que você entre comigo nessa luta, galera, coloque aqui nos comentários, o que vocês acharam desse nosso vídeo aí, falando sobre Barra Fixa, ativa a sua notificação aí no YouTube, para a gente poder, você estaria recebendo aí, de forma direta, todas essas informações, e conte comigo para o que vocês precisarem, coloque aqui nos comentários, o que vocês querem receber de informação, que se eu não souber, eu vou atrás para trazer para vocês, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintal